Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Anderson veio aqui para o lado norte, agora eu estou na praia do Batumirim ele veio fazer umas filmagens aqui, uma coleta de imagens, uma pousada daqui a pouquinho eu já coloco aqui para vocês também se vocês gostarem, quiserem procurar alguma hospedagem para esses lados eu já mostro um pouquinho para vocês e aí acabei vindo de carona, falei para ele, estou sem fazer nada, bora lá que eu já aproveito e vejo o mar também e faço uma filmagem aqui, um vídeo para o meu canal e vou mostrar um pouquinho para vocês então vou começar aqui mostrando a imagem da Praia Grande que é a famosa Curva da Felicidade, que todo mundo gosta de ver e é uma paisagem bem bonita e daqui a pouquinho eu volto mostrando aqui a Praia do Batumirim para vocês então vem comigo pessoal e olha só que dia lindo que está aqui gente, olha o solzão a gente está passando aqui pela famosa Curva da Felicidade vamos aqui um pouquinho para vocês agora são 7h40 da manhã a Praia Grande lá vamos lá E aí eu tô enrolando aqui, esperando ele, ó. É bem bonito, gente. Daqui a pouquinho a gente coloca aí pra vocês. Pé na areia, aqui na Praia do Batumirim. Essa Praia do Batumirim, ela é bem extensa. Fica no lado norte da cidade de Ubatuba. Lá do norte, pra quem não sabe, é sentido Paraty. É uma praia bem bacana. Ela é enorme, gente, olha. Ela é rasinha também, então é bacana vir com criança. Já indiquei também pra quem tem dificuldade de locomoção. Nesta praia, lá no final, aqui do canto esquerdo, vocês encontram o bar de Praia Onda Verde, que a gente sempre vem também. Já mostrei aqui no canal também pra vocês. Então aqui, ó, tem uma hospedagem, que é a que o Anderson tá gravando. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ali a frente dela. E ela tem uma capelinha que é bem bonitinha também. E aí eu vou colocar o contato pra vocês, tá, pessoal? Não vou ficar aqui mostrando dentro da pousada, enfim, porque ela tem muitos quartos, vários tipos de quartos. E aí vocês entram em contato e eles vão passar direitinho os valores, enfim, tá? Mas daqui a pouquinho eu coloco o contato aqui pra vocês. E o mar aqui, ó, é maravilhoso. Muito bacana. Agora eu vou voltar aqui pra área da pousada. Vou mostrar a frente aqui pra vocês. Tem uma capelinha que eu acho uma graça. Quem quiser casar, inclusive, ó, já se hospeda aqui na hospedagem. Casa aqui do lado na capelinha e já fica de frente pra praia. Olha só que bacana, hein? Da hora. Vamos lá. Vamos lá. Tô chegando. Pronto. Já estou chegando aqui na área da pousada. Olha só que legal isso aqui. A criançada gosta, ó. Diferente, né, gente, ó? Aqui vou começar pela capelinha, que eu acho um charme. Deixa eu ver se eu não tô atrapalhando, porque o Anderson tá aqui, ó, com o drone dele, ó. Pera aí. Pronto, agora acho que eu consigo entrar aqui. Olha só que gracinha, gente. Fazer um casamento aqui é lindo, hein? Ah, vou casar de novo, quem sabe. Olha. Que gracinha. E daqui também. Ela passa assim, de frente pro mar, tá vendo? Agora eu vou mostrar aqui. Vou colocar o contato aqui pra vocês, na hospedagem, aqui embaixo, na descrição. Aceita pet, aceita cadeirante. Tem essa área aqui, ó. Vou filmar o Anderson. É saindo no meu vídeo, amor. Olha o contato, pessoal. Se quiserem mais detalhes aí da hospedagem, só chamar aqui e a hospedagem fica ali atrás, ó. Beleza? Agora eu vou continuar aqui meu rolê com ele durante o dia e vou mostrar mais pra vocês aí do nosso rolê de hoje. Bom, continuando meu rolê de hoje, a gente acabou parando aqui na Praia Vermelha do Norte. Eu vi uns surfistas aqui. Vamos ver como tá o movimento, eu vou mostrar pra vocês também. Descendo aqui é gostoso o gramadinho. Tem alguns quiosques aqui em cima. Tem uma moça vendendo coisas aqui também, açaí. Aqui o mar é brabo, viu gente? Aqui é brabo. Por isso que é só surfista mesmo. Vou mais ali na frente pra mostrar. Só que legal, fica um rapaz aqui com aquelas câmeras profissas pra tirar foto do pessoal. Dos surfistas aqui é bem legal. Vamos dar um zoom aqui. Tem uma galerinha. Meu, o zoom é muito ruim, gente. Eu não vou conseguir pegar uma imagem legal aqui de surfista não, ó. Mais pra mostrar a praia mesmo pra vocês, ó. Só pra admirar aqui, eu não fico não. Esta praia aqui, ela é muito conhecida por surfistas, porque é uma praia bem brava. Então, o legal daquilo é você vir pra curtir mesmo a paisagem. Ó, tem até câmera aqui. Rapaz tirando foto profissa aqui. Bem legal. Tem um quiosque aqui também. Gostosinha a sombra aqui, ó. Pessoal sentadinho, só olhando aqui, ó. A galerinha curtindo o surf. Vou tentar dar um zoom aqui, gente, mas... Meu celular não é lá aquelas coisas. Então, é mais pra vocês verem as ondas aqui. Eu não vou conseguir pegar uma imagem bacana de surf aqui, não. Mas é mais pra vocês verem um pouquinho da praia. É show de bola, ó. E é isso aí, pessoal. Esta é a Praia Vermelha do Norte. Eu trouxe um pouquinho aqui pra vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. E aí Obrigado.